a bomba da dica leveiros tudo beleza com vocês aí hoje vamos pescar de novo eu e o da joia da joia aqui olha o da joia aí, vamos pegar umas riscas aqui, olha o da joia nossa, eu e o teremos perto, no meio da rosa, vocês também, vamos pegar uns carai e bora pescar gente, curte aí, comenta e compartilhe, vamos pegar uns peixes aqui acho que vamos dar uma loucura essas dois hein, quem? nós, o cara não aparece? os caras, os caras estão lá atrás essa vai ser de lotagem, pega, pega que essa vai ser de lotagem, olha, não era, tá louco cara, que chacada perfeita, olha aqui, essa foi para cá, essa foi na ver, olha, tanto, muito pequena nossa, só os, depois você deixa uma propunha lá, depois você só despequeninha, mais grande, esse vai ser de lotagem, mas pequeno, menos, mais grande, mais grande, almoçou meu, você comeu na escola? você tá com fome? si,ondando, olha, que risa é boa, eu. O moleque é o triturador mesmo, hein? Beleza, gente. Vamos ver aqui que vai ter um kit para o Miro Socorro do Guilherme. E se não pegar peixe, beleza? Até mais. E daqui a pouco nós vamos pegar os peixes. Tentar, né? Curte aí, comenta. E se gostar, compartilha aí. Vamos pegar os peixes. E hoje vai ter um joinha do Guilherme. Vai, Guilherme, dá um joinha aí. E hoje vai ter um joinha do Guilherme. Vai, Guilherme, dá um joinha aí. E aí, gente, vamos entrar aqui no lugar. Aí vocês vão ver como é que é o bagulho aqui. O negócio é louco aqui. Olha o mato para lá. Mato para todo lado. O lugar que a gente passa é aqui. Entradinha aqui, ó. E olha o tempo. Tempo de chuva. E joinha. Galinha d'água. Olha para mim. Será que eu vou pegar um peixe considerável hoje? Ou só vou pegar isso aqui? O que você acha, Guilherme? Hum, só vou pegar isso daí. Você está me dando uma... Você é um pé frio, hein, cara? Para mim, você está doido. Me ajuda, velho. Profetiza uma coisa bonita aí, velho. Mas assim, você vai pegar um grande. Um mandinguande. Grande? Grande. Você está falando em inglês, não está falando em inglês, não. Grande, você vai pegar um peixe ou grata. Você não pode falar em inglês? Não pode falar em inglês? Não pode falar em inglês, senhor. Árabe. É por isso que eu chamo esse moleque de galinha d'água. Olha lá. É galinha d'água. Não tem jeito, não. Olha lá. Olha a galinha d'água. Galinha d'água, não afunda, velho. Dá uma, ele passa no meio da lama e não afunda. Olha lá. Não afunda, não. Galinha d'água. Por isso que eu chamo ele de galinha d'água. Olha lá. Galinha d'água, dá uma joia. Por enquanto, vou dar umas briscadas. Olha lá. Belisca, belisca. Tem devagar. Não, olha aí, olha aqui. Cara de puta dele, cara. Olha a cara de puta. Ele é um safado mesmo. Tá tomando banho de sol, vai, Guilherme? Tá achando que tá na praia, seu sem-vergonha? Tu é um... Que sabor. Olha aqui, rapaz. Pros caras que vêm aqui. Não tem deitado, não. A onça gosta de pegar, sim. Aí eu acho que a carne tá fresquinha, já tá no ponto. Vem cá, velho. Ah, que seu doido. Eita, Jesus, amado. Parece que tá querendo chover. Tem que sair corrido hoje daqui, será? Parece, cara, ia ruim. Olha aí. Dá uma olhada. Olha como é que tá servado, dá uma olhada. Olha como é que tá servadinho. Olha o que esse bicho tá fazendo agora. Olha, galera. Que coisa linda. O que você tá fazendo aí, velho? Tá com fome? Vou fazer uma pergunta. Você almoçou hoje? Você comeu comida na escola? Comeu? Ainda tá com fome? Pouco ou bastante? Vai. E o joia? Vai sair ou não vai? É o joia pros caras, galera. Olha, vou fazer uma coisa boa. Já pegou um kit de sobrevivência aqui. Sem autorização. Sem autorização. O capô metriche eu entendo, ó. Olha, o biscoito. Mirabel. Eita, lasqueira, Guilherme. Você comeu tudo que tinha aqui dentro, bicho. Tinha umas quatro Mirabel aqui dentro. Olha que desgra... Olha que rapariga, bicho. Olha pra minha cara aqui, seu safado. Você comeu as três bolachas que tinha aqui dentro. E você não me falou nada. Já tá na terceira essa daí. Mas é um rapariga. Não vou fazer uma casa com tupamba nenhuma, não, rapaz. Ah, é pra lá. Gulosos. Ah, e vai que... Ai, seu rapariga. Tá fazendo aí, Guilherme? Ah, safado. Tá com cartinha de amor, né? Tem uma namoradinha na escola. Olha, seu safadinho. Olha aqui. Faz a cartinha aqui, rapaz. Pega aqui. Sapo. Tatuagem, Guilherme. Você tá com aquele pai a tatuagem, Guilherme? Ah? Isso é pra acabar, mesmo. Ó, tá pego. Ó, deixa ele cantar. Ó, ó. Ó, Vara, ó. Ó, pega, Guilherme. Tira, arranca, bicho. Ó. Uhul. Deixa a bonita, hein? Calma, calma aí. Não vai embora, não. Fica tranquilo. Põe a mão aí, não. Vai dar um chute nela pra cá. Não pisa aí. Não pisa aí que você vai... Aí, Guilherme. Perdeu a traíra. Não, olha aqui. Pega, segura. Aí. Aí, gente. Eu tô tomando a traíra. Pera aí que eu já vou aí filmar ela aí, Guilherme. Deixa eu lavo aqui a passada rapidinho assim. Você consegue segurar? Passa, hein, tira. Paco. Ô, 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 opa. Esse Guilherme tá uma bocada. Rapidinho. Pronto. Tira, tira, tira. Mostra a pessoa agora. Ixi. Já tomou um banho de lama. Olha aí, gente. A traíra do Guilherme aí. Mostra ali em pé pra eles verem. Tô bonitona, ó. Tirando a tomada aí. O Guilherme já tá me dando baile, gente. Do traíra. Recoce. Cê é louco, cachoeira. Cê é tudo por causa da traíra. Olha a situação do... Do catetinho aí, ó. Eu quero fazer bagunça aí na água, cateto. Depois a gente não pega peixe. Faz menos bagunça, cateto. Essa aqui é a famosa galinha d'água aqui do Clebera. Galinha d'água. A gente passa, tola todinho. A gente passa com a água na cintura. De um kit de primeiros socorros. Guilherme! Olha a traíra lá. Olha a traíra lá. Pode deixar. Pega aí, Guilherme. Vamos ver se você quiser tirar. Vai. Vamos ver. Vai. Vai. Vou ver se tá pego. Ah. É piranha, é piranha. Deixa quieto. Pode deixar. Você quer uma bolacha aqui na fecheada? Quer? Só que é o seguinte. Uma ali, não sei o que. Vem aqui que eu vou ter essa bolacha, mas com a condição. Pode deixar, pode deixar. Põe em cima do Guapé aí. Põe em cima do Guapé. Ó. Olha lá. Eita piranha, doida da pomba. Você tá louco, bicho. Essa piranha voou 100 metros. Olha aí, a piranha aí, gente. 100 metros de distância. Tá aqui, a piranha. Tem outra piranha aqui dentro. Pra vocês acharem que é mentira. Tá outra piranha lá, ó. Tá? Uma boa do Guilherme. Agora vamos deixar essa vara aí. Vamos acontecer um momento mágico. Tamo aqui, ó. Só que... Você quer essa bolacha? Tá lá. Só que é com a condição. Você vai dar a joia. Não, mas você vai dar a joia. Tem certeza, né? Então, tá. Agora eu vou dar a joia. Ó, filha da... Ó, Guilherme. Seu vagabundo. Vai dar a joia, seu rapado. Não, não. Sério. Isso aqui eu tenho que gravar. Porque não pode. Ó o que o meu cunhado fez. Dá uma molhada aqui, ó. E esse molhado não, gente. É que bonitinho. Olha. Tá pescando de guarda-chuva. E o Guilherme lá se matando pra poder deixar o fogo aceso. E eu aqui me molhando. E o Guilherme tá revezando, ó. Cada um vai um pouco pra poder cuidar do fogo lá. E aí já é bonitinho com o cara da chuva. Mas é um porcaria mesmo. E aí, Leilherme? Vai querer um kit mesmo de socorro hoje ou não vai? Por quê? Por quê? Cadê? Cadê? Deixa eu ver o que você trouxe aí. Deixa eu ver quando eu ia ver. Hum, obrigado, Guilherme. Não precisava. Você quer? Não, claro. Você vai ficar sempre. Você vai ficar de ser safado. Você come tudo. Agora eu vou comer. Você come aqui. Quer Guilherme? Vem, vamos. Foguinho. Olha, Guilherme. Olha aqui. Mostra o que tá na mão, rapaz. Olha aí, gente. Brincando com o foguinho. Vai queimar você lá, rapaz. Para que você bosta aí. Olha aí, gente. Brincando de rodar. Mostra aqui, Guilherme. Mostra o foguinho pros caras, velho, rapaz. Tá brincando de foguinho. Mas é um bosta mesmo. Brincando de foguinho. Brincando de foguinho. Jogou o foguinho fora, né, sapato? Ah, seu covarde. Olha aqui o foguinho dele aqui. Mas é uma coisa mesmo. Vai dar trabalho. E o Guilherme vai dar um joia hoje, não vai, Guilherme? Hã? Vai? Então tá bom. Então vamos esperar aí. Hoje vai acontecer algo histórico aqui no canal. O Guilherme vai dar uma joia. Você não é homem forte? Você que é pesado, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Bora, rapaz. Vai lá. Vai quebrar lá. Vai quebrar lá. Ih, Rafael, vai quebrar. Você pisa aí, não. Vai lá. Vai aí, Guilherme. Ah, caralho. Que pariu? Lê o que está aí, Guilherme? Lângula. O que tem aqui? Fala aí, Guilherme. Olha lá, gente. Duas capivaras. Duas capivaras lá, ó. É, rapaz. Duas capivaras. Duas capivaras. Duas capivaras. Eu não sabia que a armada andava. A armada andava lá, ó. Dois armazão, cara. Tá louco, vai. Olha a onça aqui, ó. Hoje a onça veio, ó. Peludinho. E dois armazão lá também. Derrubo o celular aqui. Olha isso, ó. Vamos ver os perigos aí, ó. Vamos ver, Guilherme. Travesse. É, eu vou apurar. Vai, seu besta. Vai querer entrar dentro, seu besta. Vai querer se afogar. Olha o Mikael. Eu quero ver o Mikael agora. Pula, Mikael, vai. Mikael está todo manhadinho já. Para atingar, Mikael. Vamos ver o Mikael pulando agora. É, gordinho, mas doido. É, Mikael, é gostoso pescar que a gente se diverte, gente. O que é isso aí? Não, é hora que o cara está me oferecendo chocolate. Na hora do kit socorros, hoje eu vou te oferecer chocolate também. Ah, tá. Opa, peguei. Filma aqui. Segurei. Aqui, ó. Olha, gente. Chorãozinho. Já peguei uma... Opa. 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 Opa.